Música Olá pessoal, mais um programa sobre as raias aqui na tela da Band Tá frio galera, esfriou o inverno, parece que chegou com mais força agora ainda Hoje um programa especial mais uma vez, um lugar que a gente gosta muito de pescar Pesqueiro Estela, na cidade de Bilac, 6 graus, geada e mesmo assim sai o peixe Pra mostrar que Estela é um lugar onde tem muito peixe bom, já vou te dar essa água na boca Vou te mostrar aí, geada, grama, coberta por uma fina camada de gelo E mesmo assim sai o peixe do pesqueiro Estela e Bilac Fica aí com a saca na boca Olha o que que é Olha o tamanho da carpa Aê, salvando a pescaria Aí pessoal, no inverno uma isca fatal é a massa de fundo Mais um bruto fora da água Muito frio, o peixe está gelado, mas está fisgado Mais um bruto fora da água Carpona galera Aê, perde não vindo, pelo amor de Deus Aê, mais um bruto fora da água É, voltando aqui pra tela da Bunny Você já viu aí que a gente enfrentou um dia desafiador, muito frio Pra que a gente pudesse pegar bons peixes e mesmo assim sai o peixe bom No pesqueiro Estela e Bilac Já deixo aqui as mídias sociais do Estela Pra você acompanhar, pra você seguir Pra ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo ali Nesse lugar maravilhoso E também reservar a sua data de pescaria Eu deixo também um abraço pro nosso parceiro patrocinador Jacaré Pesca e Rações Estou aqui com o boné do Jacaré E deixo aqui as mídias sociais pra você seguir também Jacaré Pesca e Rações lá da cidade de Avaré Nosso grande parceiro aí com a fabricação de riscas e tudo mais Eu te deixo também aquele recado de início de programa Se você nos acompanha aqui na Band todo domingo de manhã Os programas que estão domingo de manhã aqui na Band Também na segunda-feira às 8h30 da manhã Já estão no nosso canal do Youtube pra que você possa acompanhar E na sexta-feira tem programa na íntegra Com tudo que acontece na beira do lado Desenhas, brincadeiras e tudo mais Não esquece também de seguir, se inscrever em todas as nossas mídias sociais Tem TikTok com a Instagram, Facebook, Youtube Muito lugar pra você acompanhar o nosso trabalho Acompanhar tudo que a gente faz aí no meio da pesca E antes da gente partir pro programa Eu vou falar de coisa muito boa Tem parceiro novo chegando no programa Somais Águas Vem cá comigo que eu vou te apresentar A Center Vision A Center Vision é uma empresa que já atua há 21 anos no ramo ótico Uma empresa que faz campanhas de boa visão Pra que melhore a sua qualidade visual Eu vou te explicar O intuito da Center Vision é te ajudar a melhorar o desempenho da sua empresa E também ajudar as pessoas da sua comunidade, da sua igreja Que queiram ter uma melhoria visual E deixa eu te contar A custo zero É isso aí, essa campanha da boa visão que a Center Vision faz Ela busca trazer esses exames de acuidade visual E o custo desses exames é zero pra você É só agendar Entre em contato Tá aqui os contatos da Center Vision Fala com a Maristela, fala com a Bruna E assim você pode agendar aí A sua campanha da boa visão Center Vision na sua empresa No seu local de trabalho Na sua comunidade ou igreja E ter aí uma significativa melhoria No desempenho E em tudo que você precisa Porque quem enxerga melhor Vive melhor Center Vision é o nome correto Pra cuidar da sua visão Eu te convido a entrar em contato com eles E também te convido pra ver a da lagoa Bora pescar Mas que eles tê-la em milagre Bom dia, seu motor Bom dia O que o senhor tá fazendo aí, seu motor Tá esquentando Tá frio, seu motor Ó, seu motor Fez até fogueira aqui já Aí, galera Ganhei uma boa nova do pastor Boia do A cevadeira do Boias Barão Presente do pastor Vou abrir essa boa barão aqui Pra pegar um peixão grande Tem muitos peixes com ele Falou, galera O que que é? Olha o que que é Carpa Olha o tamanho da carpa Espera aí, tô chegando Olha o tamanho da carpa É pessoal, vocês viram aí Geou no Estela Um frio Um frio Agora insisti na pescaria de fundo Aí, mais um bruto fora d'água Salvando a pescaria Olha o tamanho dessa carpa Pega aqui Segura aí Segura aí Tá brava Tá gelado o peixe Eu vou sem fisga Olha aí Calma, rapaz Vai se machucar Tá gelado o peixe De mancha só tem a cara Aê Salvando a pescaria Massa de fundo Belo peixe Tá aí pessoal Salvou o dia Vamos, vamos, vamos Pescaria de inverno Congeada no Estela Muito frio Ela vai me dar um banho Ela vai me dar um banho Vamos ver Foi pra vida Bora pescar Pequena pausa Fica de olho aí No recado dos nossos patrocinadores Da BRK Fiche Que tal personalizar agora mesmo O manto sagrado do seu grupo Com um layout exclusivo Chegou a hora de conhecer a BRK A maior e melhor fábrica de vestuários Personalizados para pescaria Ciclismo Motociclismo Esportes outdoor em geral Saiba que na BRK Você pode adquirir roupas De altíssima qualidade Com proteção solar E ainda personalizar Como você quiser É isso mesmo Como você quiser Acesse o site E faça o manto do seu grupo Agora mesmo Com a BRK Fishing Aí pessoal No inverno Uma isca fatal É a massa de fundo Olha aí Com a massa do jacaré Mais uma vez Massa de alho Para a tamba carbon Da Lumis Nos desafiando Estou hoje Com o bonezão Das boias barão Segue lá Todos os nossos patrocinadores Aí ó Parece ser uma patinha Ou um tamba Brancão Mais um grito Fora da água Aí que você vê Quase Aí galera Sem peixe A gente não vai embora Tá todo retraído o peixe Olha aí que coisa linda Pesqueira Estela Nunca falha É o que eu costumo dizer Se você gosta de pescaria boa Vocês viram aí No início desse programa Geou hoje Aqui no Estela Muito frio Peixe tá gelado Mas tá fisgado É isso aí pessoal Vai pra vida E eu vou mostrar pra vocês O passo a passo Como faz pra pegar peixe Com massa de fundo A gente vai ver agora Ó rapaz Vai me dar rabada Bora pra vida Vou montar aqui a tralha Vou escar com a massa Você vai acompanhar Passo a passo agora Pra ver como faz Pra pegar peixe de fundo Vou te ensinar Uma técnica fatal Pra pegar peixes Redondos de fundo Com massa Fica de olho aí Mais uma pausa Eu vou falar com vocês Dos nossos parceiros Da Edu Lopes Negócios Imobiliários Se você procura investir No ramo imobiliário O nome certo é Edu Lopes Negócios Imobiliários Venda, troca, locação Administração Dos seus imóveis É com a Edu Lopes Negócios Imobiliários Especializada no ramo imobiliário A Edu Lopes Fica na cidade de Tupã Mas atende o Brasil todo Se você pretende comprar Alugar, alugar, vender Ou se precisa de alguém Que faça com seriedade A administração dos seus imóveis O nome certo é Edu Lopes Negócios Imobiliários Tá aqui, ó Os contatos Fala com o Edu Entre em contato lá com o Edu Lopes Negócios Imobiliários Com certeza Você vai ter um excelente Administrador dos seus imóveis E vamos voltar para a vida da Lagoa Pesca e Estela Bora pescar! Olha aí pessoal Parece que não está pronta a massa, né? Essa aqui é a massa de alho do jacaré Você coloca um pouco de água da própria lagoa Um pouco de água da própria represa Para não estranhar o peixe E olha que interessante Essa mesma massa, esse mesmo pó Você aperta, olha a liga que ele dá Olha que interessante como que ele fica Vamos lá, vou te mostrar Um anzol aqui não muito grande Com a fisga já amassada Coloca ele no meio da massa Aperta E o segredo é Fecha a mão Empurra com o dedo Fecha a mão Empurra com o dedo Aí pessoal Fecha a mão Empurra com o dedo Fecha a mão Empurra com o dedo Dessa maneira Nós vamos compactando aqui a coxinha da massa Você vai detalhando ela Vai cuidando dela com carinho Porque no inverno está difícil demais, hein? Agora é 4 horas da tarde Primeiro tamba que saiu Tudo bem que foi uma geada hoje Um frio fora do comum Como há muito tempo a gente não via 6 graus estava na beira da lagoa Tá aí, olha Sua coxinha já está feita Sempre com a linha saindo por cima Dá uma ajeitada aqui Aperta do lado e com o dedão Tá aqui, olha Feita a coxinha Vou arremessar até sentado Para vocês verem que é fácil Feita a sua coxinha Você deixa um pêndulo aí De mais ou menos um metro Um metro e pouquinho Para arremessar E sem colocar peso na massa Você usa o pêndulo Para fazer o arremesso Olha aí Arremessou Você trava a sua carretilha Dá uma esticadinha na linha E o segredo está aqui, ó Vou te contar um segredo, hein? Ó Você vai trazendo aqui na ponta do dedo E vai sentindo o peso da linha Sempre com foco lá na ponta da vara Aqui você vai recolhendo e sentindo o peso da linha Mas o teu foco está na ponta da vara Assim que você sentir o peixe puxar Um pouco de inclinação que você sentir na ponta da vara Pode fisgar Peguei Ih, rapaz Aí mais um aprendizado com o Alan aí Na massa de fundo Técnica testada e aprovada, hein? Oh, carpona, rapaz Me ajuda aí, cidadão Carpona, rapaz Me ajuda aí, cidadão Senão não dá É dia das carpas, hein? Ih, cara É maior que aquela que eu peguei Essa é linda Levanta a cabeça dela É Pra cá, pra cá Traz pra cá, vara Fróxia linda Fróxia linda Ah, isumbruto forada Ah, essa é a mesma tamanho Mesmo tamanho Mesmo tamanho Carpona, galera Bonita Bonitona Ajuda Ajuda nós Ajuda nós Pou o dedo na boca dela Eu vou pegar o dublê aqui Enquanto você tira Pou o dedo na boca dela E uma mão por baixo Dedão Por baixo a mão Que nem uma reta escravadeira Aê Linda carpa, moço Linda foto Linda foto Linda Linda peixe Linda peixe Hoje é dia das carpas, hein, galera Foi pra vida Top Aê, garota Aprendeu Massa de fundo Tá vendo, galera Técnica ensinada Muito simples O Edu pegou agora Pra treinar a técnica E já tirou uma bela carpa aí Vamos atrás dos tambas, né Vamos lá Tá frio Técnica ensinada 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 Vamos lá. Ah, perdi a fisgada. E era bom, cara. Olha a onda que fez na água. Eu vi, eu falei a onda. Nossa, era peixe bom, cara. É, é coisa da vida, né? Pausa no programa de novo. Vou falar de coisa muito boa. Vou falar de uma internet ultra-veloz. Yes, Fibra. Ah, é a internet que eu uso e recomendo. Já começa por aí. Eu não indicaria algo que eu não usasse e não recomendasse. Porque eu tenho tido bom desempenho na minha internet com o Yes, Fibra. Você agora pode ainda participar de uma promoção maravilhosa que a Yes está fazendo a promoção de Dia dos Pais. E olha aí que legal. Você adquire um plano turbo de 300 MB de velocidade por apenas R$ 99,90 por mês. E ainda ganha como bonificação aí umas séries, filmes e muita coisa boa. Yes, Fibra é uma internet ultra-veloz. Não tem só esse plano de 300 MB. Tem vários outros planos, planos mais em conta, planos com um melhor investimento, mas também com um melhor desempenho para você poder ter a internet que você sempre sonhou. Uma internet ultra-veloz que atende todas as suas necessidades e ainda sobra aqui os contatos da Yes, Fibra. Se você é de Tupan, se você é de Birigui, o nome certo para você ter uma internet de qualidade. É Yes, Fibra. Entre em contato, manda instalar, você não vai se arrepender. E bora para esse lado. Tupan, tupan, tupan. Tupan, tupan. Ah, tá mamando, cara. É, é coisa da vilha, né? É, pessoal, salve no seu motom. Tava frio demais lá no Pesqueira Estela, então a gente resolveu gravar no estúdio o salve no seu motom. Amém. Teve que ir embora no seu motom. É, tava frio demais. Tava frio. O que o senhor fez lá no Estela? Fez uma fogueira. Seu motom que começou a ficar frio, ele já vai buscar a lei e faz a fogueira para esquentar o frio. Então vamos salvo, seu motom. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Salve no seu motom. Vamos lá no primeiro vai para Jé, Cris, Bianca, Marquinho e Davi de Jaú. Vamos lá. Jé, Cris, Bianca, Marquinho e o Davi de Jaú. E o Davi de Jaú, meu salve. Aí, vai para o Bruno Lagoa lá de Bastos. O Bruno Lagoa de Bastos, salve. O Carlão Káfer lá de Lins. Carlão Káfer de Lins, meu salve. Valeu, Jacaré de novo. Salve para o Jacaré. O Jacaré, meu salve. E vamos mandar um salve para a galera da equipe, para o Edu Lopes, para o seu Ailton Bonassa, para o Vini, para mim e para o senhor mesmo. Manda um salve para a galera. O galera do meu pescadores, Ailton, Pastor, Edu, Vini e eu, salve. E eu gostei. O salve para a ele mesmo. Já precisou mandar um salve para o senhor mesmo, meu salve? Então, rapaz. É coisa da vida? É coisa da vida, né? Manda um abraço para a galera. Abraço, galera. E bora pescar. Bora pescar. Me seguiu. Tá aí, galera. Insistir faz a diferença. Desde cedo, aqui com a vara Victory da Lumes, uma piramboia inteira. Já estava quase desistindo dos peixes de couro. Parece ser uma pirarara. Pela reação, rapaz, num dia que geou. Pegar uma pirarara é só no Estela. É só no Estela. Se for pirarara, sensacional. Vamos ver. Vamos ver que peixe que é. Pode ser tamba também. Pode ser um tamba grande. Será que a gente vai estrear a balança nova do programa? Pode ser um tamba grande. A característica é toda de pirarara, mas ainda não mostrou a cara. Olha a força desse peixe. Frição fechada. Molinetão 6 mil. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Não respeita. Olha isso. Tomara que seja uma pirarara, galera. Pegar a pirarara no inverno é sensacional. Vamos ver. Tomara que seja uma pirarara. Já vi o rabo vermelho. Ah, pirarara. Bela pirarara. Na piramboia. Olha isso. Olha isso. Não respeita nada. Olha aí, galera. Para você que está aí na tela da Band, já aproveita, se inscreve também no nosso canal do YouTube, nossas mídias sociais, tem pirarara na ponta da linha. É peixe bom. Peixe bom no Pesqueira Estela. Olha isso. Vou aproveitar, vou mandar um abraço para o meu amigo Ted Pirarara, um exímio pescador de pirararas aí. Esses dias nós fizemos uma live juntos no meu Instagram e o Tedão falou assim, quem pega pirarara no inverno merece um troféu. Vou cobrar meu troféu, hein, Tedão? Está aí, ó. Pirarara no Pesqueira Estela. E é boa, galera. E é boa a pirarara. Uma piramboia enorme de isca. Abocanhou a pirarara. Peixão, peixão, galera. Olha isso. Não respeita, não respeita a frição. Está fechada a frição. Pesqueira Estela, sensacional. A cidade de Bilac, até congeada, sai peixe, galera. De manhã estava 6 graus aqui no Estela. E uma linda pirarara para brilhantar esse dia de pesca. Uma piramboia grande de isca no fundo. Já está brigando há um bom tempo. Eu estava lá mostrando para vocês a técnica das massas aí. Juntou com força aqui. O Vini me ajudou, fisgou. Linda pirarara. Já deu para ver o rabo dela. Linda pirarara. Não pode dar mole, não, senão ela leva para o enrosco. Linda pirarara, galera. Vamos lá, Vini. Está chegando. Já está cansando o braço. Lindo peixe. Lindo peixe. Que monstra! Não perde, não, Vini. Pelo amor de Deus. Aê! Mais um bruto fora d'água. Linda pirarara no pesqueiro Estela. Pega aqui, Vini. Que sensação incrível pegar um peixe desse no inverno. Que sensação incrível, galera. Pescaria desafiadora. Olha. Engoliu o anzol aqui. Vamos ver se está pertinho. Não, engoliu ele inteiro. Está de cara de corte. Engoliu o anzol inteiro. Lindo peixe. Ah, beirando seus 20 quilos aí. Pelo menos uns 15, 14 quilos tem. Lindo peixe. Lindo peixe. Que sensação. No inverno pegar um peixe desse. Que sensação incrível, galera. Vou deixar aqui. Entra nas mídias sociais. Vem para o pesqueiro Estela. Quer pegar peixe bom no frio, no calor. Hoje nós pudemos ter a prova. Até congeada. Sai peixes incríveis aqui no pesqueiro Estela. Já deixo um abraço para o Maers que estava com a gente aqui agora há pouco. Está aí, ó. Pirarara gigante. Mesmo no frio. Liga lá, Dini. Balança. Olha aí. 15. Estirão e 400. 14 quilos. Está aí, galera. 14 quilos de pirarara. E vai para a vida. Um acessório importante para pesar os peixes. Para transportar os peixes. É esse aqui, ó. Tapete. Esse aqui é personalizado do programa Sobre as Águas. Está aí, ó. Mais um bruto fora d'água. Linda a pirarara. Que sensação. No inverno pegar um peixe desse. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Que animal incrível. Adrenalina total. Pesqueiro Estela e Milac, galera. Olha esse peixe. Que coisa linda. Vai para a vida. Vai para a vida. Vai dar alegria para outro pescador. Foi embora em câmera lenta. Que coisa linda. Ah! Valeu. Finalzinho de programa. Vamos lá. Vamos lá. Rápido, rápido para aquilo que todo pescador que nos acompanha gosta de ver. O momento. Hashtag mais um bruto fora d'água. Está aí. O primeiro peixão é do Anju Vieira. Anderson Junior Vieira. Pegou esse peixão aí no Rio Paranaíba. Na divisa entre o Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Está aí o Anju. Parabéns. O belo peixe fisgado. E o segundo peixe. O segundo bruto fora d'água. É de quem? Do nosso patrocinador. Estou até com o boné dele. Olha aí o peixão do jacaré. Jacaré. Esse, você tem que conhecer o rosto. Esse aí é o jacaré. Do jacaré Pesca e Rações. Nosso patrocinador. Olha que lindo peixe. O peixe fisgado no pesqueiro Ville. Lá na cidade de Avarel. Onde o jacaré mora. E o jacaré está no mais um bruto fora d'água de hoje. É isso aí, pessoal. Parabéns, jacaré. Parabéns a toda a equipe jacaré. Vem que eu faço parte. E vamos seguir aí. O último bruto fora d'água. Eu gosto muito quando eu vejo isso. Novas gerações crescendo e aprendendo a pescar. Está aí o MET na Pesca. Olha o nome do Instagram dele. É o Chique. Mateus. É o MET na Pesca. É o Mateuzinho. Na cidade de Presidente Prudente. Está com um belo peal fisgado. Parabéns aí. No hashtag mais um bruto fora d'água. Fechando aí com o Piauro Mateus. Lá de Presidente Prudente. E eu vou te falar. Se você quer participar desse momento. Vem comigo. Eu vou te explicar como funciona. É só você postar uma foto no seu Instagram. No seu feed. Na sua linha do tempo. Não pode ser no Stories. Está ok? E aí você posta uma foto sua com o seu peixe. E na legenda da foto você escreve. Hashtag mais um bruto fora d'água. Arroba Alan Bonassa Fishing. Vou repetir. Do jeito que está escrito aqui no box de informações. Publica uma foto no seu feed do Instagram. E aí escreve na legenda. Hashtag mais um bruto fora d'água. Arroba Alan Bonassa Fishing. Assim o seu peixão vai aparecer na tela da Band. Vocês viram aí quantos peixes diferentes. Hoje eu fiz dados. Muito legal ver essa diversidade de peixes. Essa diversidade de pescadores. E localidades de pesca. É sinal que de vários lugares do país nós estamos sendo aí acompanhados. E a gente pode também compartilhar o que a gente mais ama. Que é pescar. E uma pescaria boa. Pescaria esportiva. Vamos lá. Para a gente seguir para o final do programa. Eu vou te dar aqueles dois recados. Que a gente sempre dá quando fecha o programa sobre as águas. Aqui na tela da Band. O primeiro é que você tem um pesqueiro. Uma pousada. Um destino de pesca. E gostaria que o programa sobre as águas fosse gravado aí. Nós podemos sim estar aí no seu destino de pesca. Mostrar aqui na Band. O seu lugar aí maravilhoso de pesca. É só entrar em contato através desse número. Está aparecendo aqui. Entre em contato com a gente via WhatsApp. E nós vamos agendar uma pescaria. Gravar aí no seu ponto de pesca. Para finalizar o programa sobre as águas de hoje. Deixa eu ver aí. E caso vocês viram quantos parceiros novos estão chegando. Se você quiser também a sua marca aqui no programa sobre as águas. Na telinha da Band. Entre em contato com a gente através desse número de WhatsApp. Diga eu quero a minha marca aí. Eu quero colocar os meus produtos aí no programa sobre as águas da Band. Porque com certeza visibilidade. Credibilidade em retorno financeiro você vai ter. Então a gente caminha para o final. Te deixo com aquele grande abraço. Desejo que mesmo nesse frio. E está frio demais galera. Desejo que mesmo nesse frio você consiga pegar muitos bons peixes. Te deixo um grande abraço. Que Deus te abençoe. E bora pescar. Até essa semana que vem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto